O Vaqueiro Chorou O Vaqueiro Chorou O Vaqueiro Chorou O Vaqueiro Chorou Depois da discussão ela me abandonou Olha o Vaqueiro Chorou O Vaqueiro Chorou Te peço por caridade e volta meu amor Olha o Vaqueiro Chorou O Vaqueiro Chorou Depois da discussão ela me abandonou Olha o Vaqueiro Chorou O Vaqueiro Chorou Te peço por caridade e volta meu amor Olha, ouvi bater na porta, corri pra janela Jurava que era ela que estava chegando O tempo é inimigo e corre devagar Estou ficando louco e até delirando Vejo um casal na rua, lembro logo dela A minha cinderela, meu primeiro amor Eu curioso alguém e suas qualidades Eu peço implorando, volte meu amor Olha, o vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou Depois da discussão ela me abandonou Olha, o vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou Te peço por caridade, volta meu amor Olha, o vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou Depois da discussão ela me abandonou O vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou Te peço por caridade, volta meu amor Olha, o vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou Se tu já tá bebo, tá vendo que isso tudo só tá te levando Para um caminho sem volta, um buraco negro Pois a partir de hoje eu não vou mais beber Prometo esquecer quem me abandonou Se não fosse meus pais eu não estaria aqui Contando pra vocês que o vaqueiro chorou O vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou Depois da discussão ela me abandonou Olha, o vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou Te peço por caridade, volta meu amor Olha, o vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou Depois da discussão ela me abandonou O vaqueiro chorou, o vaqueiro chorou Te peço por caridade, volta meu amor Escuta aí, menino! A swing vai pra dar trabalho O nome dele é Charles Ross Toca, toca, toca safoneiro Toca, toca, toca safoneiro Toca, toca, toca safoneiro Meu swing é gostoso e todo mundo acha maneiro Eita, menino! O nome dele é Charles Ross Escuta aí, seu doidinho A pegada que é segura É pra rasgar os paredão Olha, liguei meu paredão Pra dar uma festinha Convidei as gatinhas pra todo mundo dançar No meio da festa o safoneiro ficou bebo E o baterista começou a reclamar Toca, toca, toca safoneiro Toca, toca, toca safoneiro Toca, toca, toca safoneiro Meu swing é gostoso e todo mundo acha maneiro Toca, 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 toca safoneiro Toca, toca, toca safoneiro Toca, toca, toca safoneiro Meu swing é gostoso e todo mundo acha maneiro Toca, safoneiro Ah, menino doido Ah, menino doido Ah, menino doido Desculpa Deixa eu ver, velho Eu liguei meu paredão Pra dar uma festinha Convidei as gatinhas pra todo mundo dançar No meio da festa o safoneiro ficou bebo E o baterista começou a reclamar Toca, toca, toca Toca, 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 toca safoneiro Toca, toca, toca safoneiro Meu swing é gostoso e todo mundo acha maneiro Eu disse Toca, 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 toca safoneiro Toca, toca, toca safoneiro Toca, toca, toca safoneiro Meu swing é gostoso e todo mundo acha maneiro Me provisa, meu safoneiro O povo quer dançar, menino Não tem difícil dar, não É dois pra lá e dois pra cá Solta o badeiro Eu disse, toca, 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 safoneiro Toca, 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 safoneiro Toca, 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 safoneiro Meu swing é meu sonho e todo mundo Achado, badeiro, toca, 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 safoneiro Toca, 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 safoneiro Toca, 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 safoneiro Meu swing é meu sonho e todo mundo Achado, badeiro É pra dançar até umas horas, menino Vai comendo pelas beiradas, vai comendo pelas beiradas Show papá Se desce, deu para a minha cabeça Antes que eu enlouqueça Tô à beira da loucura Parei de praticar alguns esportes Principalmente meu culto em plena segunda-feira Só pra viver na farra No meio da mulherada Por ostentação Chego a varar a madrugada Lembro de voltar pra casa Vem de novo as compulsões Todas nossas brigas é por causa da bebida Na hora eu me arrependo Juro não mais beber Chego a prometer que vou parar com as saídas Mas quando aviste as amigas Não tem homem que resista E todas nossas brigas é por causa da bebida Na hora eu me arrependo Juro não mais beber Chego a prometer que vou parar com as saídas Mas quando aviste as amigas Não tem homem que resista De novo eu volto a beber Se desce pra eu parar minha cabeça Antes que eu enlouqueça Tô à beira da loucura Parei de praticar alguns esportes Principalmente meu fute em plena segunda-feira Só pra viver na farra No meio da mulherada Por ostentação Chego a varar a madrugada Lembro de voltar pra casa Vem de novo as compulsões Todas nossas brigas é por causa da bebida Na hora eu me arrependo Juro não mais beber Chego a prometer que vou parar com as saídas Mas quando aviste as amigas Não tem homem que resista De novo eu volto a beber Todas nossas brigas é por causa da bebida Na hora eu me arrependo Juro não mais beber Chego a prometer que vou parar com as saídas Mas quando aviste as amigas Não tem homem que resista De novo eu volto a beber Chego a prometer 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 Tchau.